Olá, agora são duas horas e onze minutos, eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta terça-feira foi aberta há pouco pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e agora nós acompanhamos a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Leninha. Deze minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Sargento Rodrigues, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 4040 a 4042 de 2022, os requerimentos números 11.948 e 11.951 de 2022, e comunicação da Comissão de Meio Ambiente. Proferem discursos dos deputados Sargento Rodrigues e Carlos Pimenta, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando que seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar, pelo falecimento do ex-deputado estadual e federal, Marcos Tito. Após a homenagem póstuma, e não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, acolhendo e determinando o cumprimento de acordo de líderes em que a totalidade dos membros do Colégio de Líderes deliberem que seja prorrogada até o dia 18 de novembro, o prazo para recebimento de emendas aos projetos de lei número 4008 e 4009 de 2022, e da ciência da comunicação hoje apresentada. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Leninha. Obrigada, presidente. Uma boa tarde aos colegas parlamentares que nos acompanham pela TV Assembleia. Enfim, de modo muito especial, todos vocês também dessa casa, que fazem um belíssimo trabalho para que não só a democracia seja fortalecida a cada dia, mas, principalmente, para que o nosso trabalho parlamentar tenha êxito. Eu não poderia deixar de registrar aqui no plenário a minha alegria, a minha honra e, sobretudo, a minha responsabilidade pela nossa reeleição e, de modo muito especial, pela eleição do presidente Lula. No dia 3 de outubro, dia 2 de outubro, em que eu fui reeleita e reconduzida para mais um mandato, a nossa alegria não foi completa, foi uma alegria parcial. E eu tinha feito um compromisso de fazer uma declaração de voto, de agradecimento, após o dia 30, na esperança e na certeza de que nós pudéssemos vir aqui também comemorar a nossa vitória junto ao presidente Lula. Nós vivemos a eleição mais importante da nossa história, das nossas vidas. Tão ou mais importante, né? A nossa vitória pela redemocratização nesse país. Por isso, eu não poderia deixar de agradecer imensamente a todos e a todas que, ao longo dos últimos quatro anos, têm nos apoiado, apoiado a nossa luta, fortalecendo e contribuindo ao longo desse mandato para que a gente pudesse alcançar legitimidade, alcançar também essa defesa intransigente da vida, da democracia, dos direitos de todos e todas, o direito à natureza, enfim, todos os direitos das quais nós lutamos sempre, como muitos aqui desta Casa. Mas também de temas muito importantes, como a soberania, a proteção, o fomento da agricultura familiar, da agroecologia, do avanço da pauta, das políticas públicas para nós mulheres, para a juventude, para os grupos que aí há mais, enfim, para todos aqueles e aquelas que precisam de um Estado forte, capaz de responder às demandas, às necessidades e o anseio do nosso povo e da nossa gente. Muito obrigada a todos vocês que caminharam comigo, com os meus companheiros de Parlamento, todos da nossa bancada foram reeleitos, todos aqueles que disputaram, e isso é uma alegria muito grande. Além de sermos reeleitos, nós conseguimos ampliar a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores aqui nesta Casa. Isso nos enche de orgulho, de esperança, e é isso. A gente fez esses 40, 60 dias, muitas idas e vindas nos becos, nas favelas, nos moos, nas comunidades rurais, nas comunidades tradicionais, levando a nossa mensagem de coragem, de otimismo, de esperança e de fé de que a gente pode, de fato, construir um Brasil a partir daquelas propostas de política que a gente acredita que é importante para o nosso povo. Muito obrigada a todos vocês que fortaleceram os nossos passos, na certeza de que eu não ando só e a gente junto anda muito melhor, como diz o Guimarães Rosa, junto dos bons que a gente fica melhor. E é assim que a gente segue, junto de vocês, que acreditam na prática da melhor política, que acreditam que é possível, sim, na nossa diversidade, manter o respeito às diferenças e, acima de tudo, manter o respeito às pessoas. Vamos juntos e juntas. E isso foi um período muito difícil para a gente. A gente nunca viu tanto aparelhamento do Estado, a gente nunca viu tanta pressão política, tanta coação, tanta intimidação. Nós tivemos em Minas Gerais mais de 300 processos ao Ministério Público do Trabalho, praticado pelos prefeitos e pelos gestores dos municípios. Eu sou vinda do Norte de Minas e atuo também no Jequitinhonha, mas a gente acompanhou bem essas duas regiões que, historicamente, sempre votaram na esquerda nesse Brasil. O semiárido do Mineiro, o Norte e o Vale do Jequitinhonha, acompanham o Nordeste brasileiro. E, por isso, a investida maior desses prefeitos nessas regiões, fazendo com que muitos se sentirem voltando na idade do coronelismo, daqueles que acham que nós não saímos da senzala, que o nosso voto é o voto deles. O voto não era do vereador, não era do prefeito, não era do secretário. E as pessoas entenderam bem isso. Nós não vamos voltar para a senzala. Nós não vamos votar naquele tempo que os coronéis eram donos dos votos dos trabalhadores e das trabalhadoras. O recado está dado. A velha política não cabe mais nos tempos atuais. E esse recado é para todos nós que estamos na representação política nesse país. E esse recado é para todos aqueles que acham que tem que votar nos séculos passados, onde muitos dos trabalhadores votaram nos coronéis, votaram nos patrões, que sempre o oprimiram e que sempre fizeram política de escravidão. É importante destacar que, mesmo diante da nossa violência sofrida nesse período eleitoral, o número de mulheres cresceram. E isso é uma vitória importante para nós mulheres que sempre teimamos em ousar e ocupar a política. Para se ter uma ideia, aqui em Minas Gerais nós seremos 15 parlamentares. Isso nós tivemos um aumento de 67% em relação a 2018. Isso é uma vitória democrática que veio para ficar. Nós chegamos e vamos ficar ocupando a política. Nós somos a maioria do eleitorado deste país e demorou-se muito tempo para nós furarmos essa bolha de que a política era feita somente pelos homens, os homens brancos, endinheirados, de famílias tradicionais. A nossa trajetória mostra que é possível, sim, nós mulheres que viemos, tem origem das quebradas, que viemos de baixo, que nós mulheres também podemos ocupar o parlamento, ocupar a política, trazendo aquilo que a gente sempre teve compromisso, que são os mais pobres e, enfim, com todas as mulheres negras, mulheres cis, mulheres trans, mulheres das quebradas, mulheres das comunidades rurais, enfim, todas as mulheres também para ocupar a política. E na Câmara Federal também houve um aumento muito importante. Nós aumentamos 18% na representação feminina, com 91 deputadas federais eleitas. Aqui não somos tão bem representadas como a gente gostaria e como deveria ser. Mas a cada eleição a gente vem se fortalecendo e tomando lugar nos espaços de poder, que são nossos por direito, espaço negado historicamente. Como líder da bancada feminina desta casa, parabenizo e recebo com muita alegria todas as parlamentares que estão chegando também eleitas, na certeza de que, com todo o respeito que tenhamos à nossa pauta ideológica, mas nós vamos construir unidade naquilo que diz respeito à pauta das mulheres. Por isso, nessa próxima quinta-feira, nós teremos um café com as parlamentares reeleitas, as que estão chegando, com o apoio da presidência desta casa, para afirmarmos esse pacto de que nós devemos, na unidade, construir o melhor para as mulheres de Minas e para as mulheres do Brasil. Eu não poderia deixar de agradecer as diversas organizações que nos fizeram chegar até aqui. Eu e demais companheiros do nosso Partido dos Trabalhadores, da nossa federação. Não poderia deixar de agradecer a articulação do semiárido mineiro e brasileiro, a articulação que congrega mais de 120 organizações da sociedade civil, que atua muito no semiárido. Olha só, nós inovamos há 15 anos atrás a política de combate à seca, porque tem alguns que teimam que é possível combater a seca. Nós trabalhamos com a convivência com o semiárido, nós trabalhamos com tecnologia de guardar água da chuva, nós trabalhamos com sementes crioulos adaptadas a um clima que a distribuição é irregular das chuvas. Nós trabalhamos com as mulheres do semiárido. Por isso, um agradecimento muito especial à articulação do semiárido brasileiro, essa grande rede que em Minas Gerais também articula essas entidades no Vale do Jequitonha e no Norte de Minas. Queria agradecer ao Conselho Nacional do Laicato do Brasil. A nossa igreja é diversa, é múltipla. A nossa igreja tem o pessoal mais conservador, ligado também à renovação carismática, mas nós temos também pessoas ligadas a um outro tipo de religião, da igreja em saída do Papa Francisco, da igreja em saída, onde a encíclica dele fala muito bem que o nosso lado é sempre ao lado dos pobres, por isso nós nunca tivemos dúvidas. E nós temos um laicato no Brasil e no nosso Regional Leste 2, que é um laicato valente, guerreiro, que se posiciona a favor da vida e não permite mais violência contra o nosso povo. Um agradecimento muito especial à Cáritas Regional Minas Gerais, à Cáritas Brasileira, que é um braço e um organismo da CNBB, que atua com projetos sociais e que faz também um trabalho por toda a Minas Gerais, inclusive em Belo Horizonte, com muitos convênios com a Prefeitura, para pessoas em situação de rua, para mulheres vítimas de violência doméstica, para jovens que estão no mundo das drogas, para as pessoas que têm deficiência, que têm deficiências, pessoas que têm doenças mentais, enfim, a Cáritas é um grande organismo que vem atuando junto aos pobres no Brasil. A todos os sindicatos trabalhadores rurais que acreditam também, como eu, na força da agricultura familiar, daqueles que põem comisa na mesa de todos e todas, na necessidade que nós temos de ter mais política pública ligada ao fortalecimento da agricultura familiar, ao crédito, à assistência técnica, ao fomento. E a gente acredita que com o presidente Lula nós vamos ter um Pronaf forte, nós vamos ter um programa de alimentação escolar, mesmo que esse governo esteja tirando dinheiro da merenda escolar, não deixou no orçamento, nós sabemos o quão é importante essa política que compra da agricultura familiar e oferta na merenda escolar um produto regional, um produto livre de agrotóxicos, sem veneno, garantindo saúde para nossas crianças e adolescentes. Eu não poderia deixar de agradecer a todos os vereadores e vereadoras, ao prefeito Marcão de Serranópolis, o único prefeito que publicamente está na nossa campanha, que está no nosso mandato, mas para a gente que fazemos uma outra política diferente, sem nenhum tipo de inimizade, ou de bloqueio ou rompimento com o prefeito algum, mas a gente sabe que a nossa força e a nossa luta vem das organizações sociais, do movimento sindical, dos movimentos que atuam em defesa da vida e dos direitos humanos. Enfim, minha gente, nós estamos passando por um momento em que é fundamental que a gente baixe a guarda, baixe a poeira, serão quatro anos de luta para a reconstrução desse país, mas também será um momento de a gente pacificar o Brasil, o Estado de Minas Gerais, as eleições já correram, já foi decretado vitória, nós já estamos na fase de transição de um governo, assim como a gente respeitou o resultado das urnas em Minas Gerais, em São Paulo, capitais importantes que nós perdemos nas eleições, nós vamos seguir caminhando na construção desse país do Lula, na construção desse país democrático, com a volta dos conselhos consultivos, de construção de uma política participativa, e aqui em Minas Gerais todo mundo sabe que o presidente Lula é um estadista, respeita inclusive essa ordem republicana, federativa, e nós estamos aqui na Assembleia para a reconstrução do nosso Estado, a partir de Minas Gerais, a partir da nossa região, por isso a gente quer seguir o curso da nossa história naquilo que a gente sempre fez, essa prática da melhor política, com respeito às diferenças, doutor Jean e Beatriz que estão aqui, nós sabemos que o nosso jeito de construir a política, a gente não está aqui para atos nenhum de violência. Eu acabei de sair do meu gabinete quando um casal de jovens estão lá fazendo depoimento da agressão sofrida aqui, eles moram próximo aqui à Raja Gabagli, onde já tem manifestações cotidianas, uma menina frágil que teve o cabelo arrancado, parte do cabelo, o brinco retirado da orelha, enfim, foi derrubada ao chão, então não é esse tipo de democracia que a gente quer construir, nós queremos respeitar essa diversidade política, nós queremos construir nessa diversidade, buscando a unidade naquilo que a gente tem certeza, que o povo do outro lado também quer, um país sem fome, onde as pessoas possam viver com dignidade, onde as pessoas possam ter direito à vida, ter direito a viver. Então, não dá para continuar com atos de violência contra o nosso povo, eu penso que nós estamos tomando providência, pegar as imagens da câmera, nós precisamos, inclusive, identificar as pessoas violentas neste país para serem punidas, porque nós aceitamos o resultado em 2018 sem violência, com toda a fábrica de fake news, com tudo que construiu de narrativa contra o nosso projeto de país, nós aceitamos democraticamente, ficamos esses quatro anos convivendo com o desgoverno que a gente nunca acreditou, mas que a gente nunca foi violento. Então, nós não podemos permitir práticas de violência contra o nosso povo, eu sei que muitos que me antecederam aqui neste parlamento já denunciavam esse tipo de violência, mas, minha gente, não é possível, o país que a gente quer construir é que esse país tivesse múltiplo mesmo, a unidade, a gente fala sempre que a unanimidade nunca foi uma coisa saudável e inteligente, nós precisamos pensar diferente, o Brasil que a gente quer construir tem que acomodar essas diferenças, mas nós não podemos continuar seguindo esse rito da agressão, nós não podemos continuar seguindo essa lógica de que a democracia do Brasil pode ser ameaçada por um grupo de pessoas que não aceitaram o resultado no último dia 30. Por isso, aqui neste parlamento, nós vamos seguir construindo essa política de defesa dos direitos de todos e todas, incluindo aqueles, inclusive, que não pensam como a gente ideologicamente, mas que têm todo o direito de viver e viver naquilo que eles acreditam. Por isso, nesta tarde, eu queria, era muito mais, fazer esse agradecimento muito especial a todos e todas, mas também sinalizar o nosso compromisso de futuro com esta casa, com a democracia, com Minas Gerais e com o Brasil. Nós seguiremos com harmonia, na medida do possível, mas na radicalidade necessária para fazer com que Minas Gerais sigam no desenvolvimento inclusivo, sigam fazendo, inclusive, com que as pautas, a deputada Beatriz está aqui, eu me lembro que essa pauta do Fundeb, tão lembrada por ela, seguirá sendo lembrada por nós aqui. É hora de fazer o rateio, é hora de tratar com respeito os profissionais da educação, não fazendo distinção de quem deve ou não receber esse rateio, mas todos aqueles que lutam por uma educação de qualidade. Nós seguiremos aqui fazendo a defesa de programas sociais importantes para garantir comida na mesa de todos e todas. Seguiremos aqui trazendo a política do bem viver, daqueles e daquelas que querem a melhor prática, como nós queremos. Por isso, uma boa tarde para todos e todas. Vamos em frente para uma nova legislatura, com a mesma garra, com o mesmo respeito, mas, acima de tudo, com os mesmos compromissos que nós assumimos há quatro anos atrás. Uma boa tarde, um abraço a todos e todas. Muito obrigado, deputado Lenin. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na tua ausência, deputado Guilherme Freire. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas e deputados aqui presentes, deputada Beatriz e deputada Leninha. Boa tarde aos deputados que nos acompanham pela internet, de maneira remota, aos servidores dessa casa, a todos os mineiros e mineiras. Senhor presidente, colegas e deputados e povo mineiro, eu, há dias atrás, participando de maneira remota, também parabenizei ao presidente Lula, ao povo brasileiro, ao povo mineiro, ao povo do Nordeste mineiro e do Norte mineiro, que fizeram a diferença em Minas Gerais, assim como o Nordeste brasileiro fez a diferença no Brasil, com muito orgulho. Eu digo que o Vale do Jequichonha, o Vale do Mucuri, o Norte, né, Leninha, foram fundamentais para que nós derrotássemos, para que o povo derrotasse o bolsonarismo, não simplesmente no Brasil, mas em Minas Gerais também. E eu ouvi aqui, deputada Leninha, há poucos dias atrás, alguns falarem, primeiro, o próprio presidente, que ficou dois dias para não reconhecer, porque, na verdade, ele não reconheceu até agora a derrota, ficou dois dias para abrir a boca, para fazer um texto que durou menos de dois minutos, me parece. E a não fala dele tem estimulado essas manifestações muito pontual em um ou outro lugar, não tem a força que eles achavam que ia ter. E a gente, na fala dele, ele fala que, ele vem dizendo e fazendo vídeos que, eleição, que ele enfrentou o sistema. O sistema é ele, ele enfrentou ele, o sistema é ele. Nós enfrentamos o sistema, nós enfrentamos a mentira. Tudo o que ele fala é só mudar a seta e direcionar para ele. Porque as acusações que ele fala, a campanha do presidente Lula, é ele quem cometeu, foi o lado dele quem cometeu. A máquina de fazer mentira pertence a eles, foi criada por eles. trazer questões de costumes, com mentiras, sobretudo com mentiras, foram eles quem fizeram. Colocar a Polícia Rodoviária Federal para parar eleitores, para parar carros. O meu carro foi parado. A minha esposa estava com o nosso carro e foi parado. E a gente não via parando carros que não tivesse com adesivos do presidente Lula. Então, isso foi usar a máquina pública para tentar, até no último minuto, tentar não deixar os eleitores que se manifestavam ao presidente Lula irem votar. Fizeram isso, sobretudo, no Nordeste. E só pegar o histórico do chefe da Polícia Federal, a gente entende toda essa manobra. Então, não foi simplesmente ganharam a eleição de um outro candidato. Foi mais do que isso. Foi derrotar o fascismo, foi derrotar aqueles que pretendiam instalar a ditadura nesse país. Cada dia isso fica bem mais claro. E as pessoas, deputada Leninha, deputada Beatriz, já estão cansadas. A gente anda, e eu andei muito esses dias, e a gente vê que fracassou a tentativa deles. Hoje eu vim do Vale de Equitinhonha, passei por uma estrada que tem uma cratera entre Vigda Lapa e Jicatu, que vai completar um ano agora, vai fazer aniversário. Uma cratera pegando mais da metade da estrada, vai fazer um ano. E eu não vi lá ninguém de verde e amarelo. As estradas do Vale de Equitinhonha estão uma vergonha. De Taubim, Araçuaí, de Taubim, Almenara, estão uma vergonha. Estiveram lá, prometeram fazer ponte, prometeram fazer asfalto, e até hoje nada. Vão entregar as estradas bem piores, bem piores do que receberam, principalmente no que diz respeito ao governo federal. vão entregar bem piores do que recebeu. E eu costumo dizer que todo governo tem a obrigação de, no mínimo, passar o governo melhor que ele recebeu. E eu não vi naquelas crateras, naqueles buracos, pela BR-367, viagens que a gente demorava de Taubim, Araçuaí, 40 minutos, hoje são duas horas, duas horas para chegar, para fazer 73 quilômetros. Uma vergonha. e não tem que adiantar, e não adianta tentar achar outro culpado. O culpado é o governo federal. E eu não vi lá, ninguém se agarrando, como teve um que se agarrou no caminhão, eu não vi se agarrando naquele buraco das estradas e falando, eu só saio daqui desse buraco na hora que tampar. Eu não vi falando isso. Então, eu acho que o povo brasileiro está muito feliz, deputado Aleninha, na sua maioria, com certeza. E gratidão, parabéns ao Lula, mas gratidão a ele. Gratidão ao senhor de 77 anos, que enfrentou tudo isso. E o mundo reconhece, o mundo reconhece a cada dia mais a importância da eleição do presidente Lula, não simplesmente para o Brasil, para o mundo, para o clima, para as vegetações. O mundo reconhece. Dentre tantos atos golpistas, eu quero chamar a atenção de um ocorrido no Vale do Jequitinhonha, e, de certa maneira, no Vale do Mucuri também. Em 2019, o reitor, o interventor, Janir, que teve apenas 6% dos votos para a eleição da reitoria, 6% dos votos, ele foi o escolhido. Ele, de início, não ficou nem na lista triples, ele foi o escolhido do chefe dele, do Bolsonaro, ele foi escolhido. A gente pode dizer sim para fazer a intervenção na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, criada por Lula, criada por Luiz Inácio Lula da Silva. Uma pessoa que não teve a oportunidade de fazer curso superior e foi o presidente que mais criou universidades na história deste país, que mais criou institutos federais na história deste país. Bem, não satisfeito com esse ato, acho que ele pensou, deputado Adolin, ele pensou o seguinte, bem, como eu fui o quarto colocado e o presidente me colocou, acho que é possível o segundo colocado na eleição ser conduzido. e ele, um reitor, ou seja, um interventor, se achou no direito de, inclusive, mandar ofício para a polícia militar, pedindo guarita, pedindo proteção, porque eles iam fechar a BR. Eu não vi ele chamar para fechar a BR por causa dos buracos. Eu não vi ele chamar para isso, mas iria fechar a BR, um reitor da universidade. Veja bem, minha gente, olha onde nós chegamos, olha onde nós chegamos. Parabéns aos colegas deputados, ao Rogério Correia, à Beatriz, que eu já sei que fizeram tratativas a esse respeito de repúdio, de intervenção. nosso mandato também tem feito, e eu quero conclamar a todos os deputados, independente de partido político, mas que ama a democracia, a repudiar esse ato, a solicitar ao Consul, ao Conselho Universitário, que repudie esse ato. Tem feito notas de repúdio vários reitores de todo o Brasil. eu fico pensando por que que ele não chamou os alunos para ocupar a universidade quando os cortes da universidade foram feitos, quando o desmonte da educação nesse país foi plantado por este governo. Por que que ele não chamou os alunos para ocupar a universidade? Aí seria legítimo, seria legítimo. Nós vamos dormir aqui na universidade. Olha, a Universidade Federal do Vale de Aquecião e Mucuri tem cursos que não estão sendo preenchidos às vagas, porque não adianta simplesmente colocar o aluno, tem que dar condição para o aluno ficar lá. Por falta de moradia estudantil, olha a situação que chegamos e a reitoria vai chamar as pessoas, vai pedir a polícia militar para ir lá para dizer que vão parar a BR. O povo não o ouviu, graças a Deus. O povo não o ouviu. Os estudantes não o ouviram, como não tem ouvido durante todo esse tempo que ele tem feito a intervenção. eu quero aqui me solidarizar com todo o corpo acadêmico da universidade que fazem um trabalho maravilhoso, tanto no Mucuri, em Teoflotone, como em Diamantina, no Vale de Aquecião. Aos técnicos administrativos, a todos os técnicos, a todos os servidores, a todos os alunos e alunas da universidade. por estar fazendo esse enfrentamento no dia a dia, porque eu sei que não é de hoje que vocês sofrem essas medidas golpistas que vocês têm visto a nossa universidade. Tão nova, mas tão importante. Ela acabou de fazer há pouco tempo atrás aniversário, tão nova, mas tão importante para o Vale do Jequichão e Mucuri, que tem formado profissionais maravilhosos, maravilhosos. Ainda ontem eu recebi uma homenagem de uma aluna da universidade, de uma aluna quilombola que mora no nosso projeto, que acolhe jovens que não têm onde morar, por ter terminado o curso. E o ProUni, criado pelo presidente Lula, as universidades federais, os institutos, têm formado tantas pessoas, tantos jovens que não frequentavam antes a universidade. Olha, Leninha, eu fiz medicina e a maioria absoluta dos cadáveres que a gente dissecava eram negros. Talvez fosse a única forma do negro entrar na universidade, servindo de estudo para uma elite. Hoje, você vê a universidade com negros, com negras, com a nossa juventude quilombola, indígena, com os mais pobres. E isso incomoda muita gente. Eu ouvi uma fala há poucos dias atrás, que um deputado fez aqui, onde dizia que a esquerda que esse governo colocou e formou muitos advogados que se tornaram juízes, promotores, muitos assistentes sociais. Que bom, como se isso fosse um problema. Formou também engenheiros, formou também médicos, formou tantos e tantas que vocês não imaginam, tanto pelo ProUni como na Universidade Federal. que a gente às vezes vê nos livros, nas teses, nos estudos, mas a gente que está lá na ponta, a gente vê isso no nosso dia a dia. A gente vê uma família de trabalhadores rurais felizes porque a filha se tornou engenheira, porque o filho se tornou médico. Parece que quando fala isso, parece uma falácia para muitos porque não estão lá, não estão vendo o dia a dia. Então, isso vem incomodando porque tem classe que ela não satisfaz em simplesmente ter. Ela satisfaz em não ver o outro ter. Ela quer ter e não quer ver o outro ter. E o povo brasileiro, nós estamos cansados disso. Então, eu fico aqui, terminando minha fala, presidente, deixando registrado aqui esse repúdio a essa ação do reitor da Universidade Federal do Vale de Acchão e Mucuri. Muito obrigado, deputado. Deputado Jean Freire, com a palavra a deputada Beatriz Ferqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares, boa tarde à imprensa que acompanha os trabalhos. Aqui, desta terça-feira, na Assembleia Legislativa, aos servidores aqui da Assembleia também. Bom, presidente, muitos assuntos são importantes para a população mineira, para a população brasileira. Mas acho necessário ainda fazer o registro dos problemas que nós estamos enfrentando a partir da atuação de grupos fascistas que tentam tirar a legitimidade de um processo eleitoral pleno, correto. Aliás, essa tentativa de retirar a legitimidade do processo eleitoral brasileiro tem como líder máximo o presidente atual do país, que seguindo uma lógica golpista, já tentava desacreditar o sistema eleitoral brasileiro e as nossas urnas, que são plenamente seguras. É impressionante que porque ele foi eleito por tantas vezes como deputado e tantas vezes em que ele foi eleito, o sistema estava correto. como ele já previa a sua derrota, porque foi um presidente que destruiu o país, um presidente que não cuidou do seu povo durante uma pandemia, um presidente que voltou com a fome para a casa das pessoas, um presidente que gerou o desemprego estrutural na vida das famílias brasileiras, então ele sabia que a chance da derrota era real, porque as pessoas reagiriam nas urnas aquilo tudo que viveram no último período. Então ele, essa narrativa, que é uma narrativa própria de momentos fascistas que nós temos enfrentado no Brasil e no mundo. Então eu me dediquei a ocupar esse espaço aqui na Assembleia para dizer da ilegitimidade dessas ações que não são democráticas, não podem ser nem chamadas de manifestações, porque não tem nenhuma proteção da Constituição Federal, nenhuma dessas pessoas que se apropriaram da bandeira brasileira e agora vão às ruas para expressar todo o seu fascismo, toda a defesa da sua política da morte. Quero exatamente começar pelo que o deputado Jean Freire trouxe de denúncia em relação ao caso absurdo de ter um reitor da Universidade Federal do Vale de Equitinhão e Mucuri que apoia o fascismo. Aquele que deveria zelar pela Constituição Federal é aquele que assina pedidos para resguardar atos contra a Constituição Federal. Eu e o deputado federal Rogério Corrêa entregamos na tarde desta segunda-feira uma representação ao Ministério Público Federal, porque um reitor não pode pela importância do seu cargo atuar no apoio ao fascismo no Brasil. Então, agora cabe ao Ministério Público Federal cumprir todas as investigações. E cabe ao presidente Lula no dia primeiro de janeiro, no máximo no dia dois de janeiro, restabelecer a democracia à Universidade Federal do Vale de Equitinhão e Mucuri, que com o eleito, com aquele reitor que foi eleito sendo impostado. Quem dá a mão ao fascismo e faz ações contra o Estado Democrático de Direito não tem a menor condição de estar à frente de uma Universidade Federal em lugar nenhum do país. Mas, veja, presidente, eu começo, então, eu fiz uma rápida linha do tempo para nós compreendermos quando denunciamos por tantas vezes que o bolsonarismo era uma política da morte, uma política do genocídio. Eu estou fazendo um recorte, então, desde o dia 31 de outubro até o presente momento, inclusive com repercussões aqui tão perto da sede do Poder Legislativo em relação às ações dos fascistas, golpistas e antidemocráticos. Nós sabemos que no dia 31 de outubro o ministro Alexandre Moraes determinou que as polícias tomassem as ações imediatas para a desobstrução das vias ocupadas ilegalmente. Nesta segunda-feira foi aprovado o requerimento de minha autoria na Comissão de Direitos Humanos, uma solicitação de informações ao governador. O que o governador fez, além de um videozinho na rede social? Que ações efetivas o governo do Estado tomou para o cumprimento da determinação do STF em relação à desobstrução das vias ocupadas ilegitimamente por grupos fascistas que não aceitam o resultado do processo eleitoral. Esse requerimento já foi devidamente aprovado na Comissão de Direitos Humanos, porque é obrigação do governador zelar pelo cumprimento da decisão do STF. Zelar pelo Estado Democrático de Direito também é a sua obrigação. Estudos feitos demonstraram que o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, no dia 30, que foi o domingo em que a Polícia Rodoviária Federal realizou centenas de operações, o efetivo no dia da eleição era maior do que no dia seguinte, no dia 31 de outubro. Portanto, no dia 31, em que já eram previstos esses atos ilegítimos, ilegais, a Polícia Rodoviária Federal teve menos efetivo a serviço do que no dia das eleições. Um curioso caso que precisa da correta investigação. Mas vamos às consequências dos atos dos bolsonaristas inconformados com a derrota eleitoral que sofreram no último dia 30 de outubro. Bloqueios de estrada prejudicam milhões de pessoas. Por causa dos bloqueios, 25 voos que sairiam do aeroporto em São Paulo foram cancelados entre segunda e terça-feira. A pista só foi aberta por volta das 10 horas da manhã. Aqui do Jornal Nacional nós temos um depoimento da senhora de 71 anos, a senhora Nilda Novaes. Ela passou a noite acordada no banco da rodoviária e não sabia quando ia conseguir voltar para a casa dela em Niterói no Rio de Janeiro. Abre aspas, não tem ônibus para voltar para casa. Quero ir embora, mas não consigo ônibus. O depoimento de um caminhoneiro desde as 5 da manhã parado aqui sem comer nada, sem beber. Que horas vai acabar, ninguém sabe. Mastigando bolachinha de água e sal para não morrer de fome. Ainda, segundo a matéria, as regiões mais afetadas no dia 1º de novembro são Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro. Cerca de 70% dos supermercados, a notícia do dia 1º de novembro, já estão com problemas de falta de abastecimento ou começou a ocorrer desabastecimento de alguns tipos de produtos, exatamente na categoria de frutas, legumes e verduras. Quem provocou isso? A turma que está aí vestido faixas verde e amarelo, porque aquilo ali não é bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é uma bandeira da soberania, uma soberania de toda a população. Esse é o resultado do bolsonarismo. Eu queria muito que os colegas estivessem aqui, aqueles que são muito combativos em determinadas pautas, pudessem conversar sobre a situação da senhora Nilda Novais, ou a situação do colégio, aqui, que daqui a pouco eu vou falar a respeito. Motorista preso por atropelar grupo em bloqueio bolsonarista, diz a polícia que acelerou o carro após ser agredido. Ministério Público investiga o uso de crianças como escudo em bloqueios nas rodovias de Santa Catarina. Equipe de jornalismo é hostilizada por bolsonaristas em rodovia de Minas Gerais. Há, de fato, um problema permanente dos bolsonaristas com a imprensa, com os jornalistas, a começar pelo presidente, o presidente que ataca mulheres jornalistas no exercício da sua profissão. Mas vamos continuar. A matéria ainda é do dia 1º de novembro. Pacientes com risco de morte ficam parados no bloqueio. Aquele bloqueio que, segundo as imagens que a gente via, eram bloqueios que tinham bandeira falsamente do Brasil, porque quem é patriota não acredita que queira que pacientes com risco de morte fiquem parados em bloqueio. Bloqueios de bolsonaristas impediram 15 mil pessoas de viajar no Rio de Janeiro. Mulher perdeu perícia do INSS para receber benefício. Bloqueio nas rodovias por bolsonaristas desabastece mercado, cancela consultas e aulas no segundo dia de protestos em Goiás. Militantes se dizem encorajados por Bolsonaro a continuar nas ruas. Pessoas ouvidas pela reportagem durante manifestação na Avenida Raja Gabaglia, pertinho da gente, em frente à companhia do comando da 4ª Região Militar do Exército. Tiveram interpretação similar. É uma matéria do dia 2 de novembro. Militares não agem para impedir bloqueio do QG do Exército. Veja imagens. E aí, essa matéria que é do jornal O Tempo, e aqui tem uma faixa, manifestante pede 1964 de novo, que é uma referência ao ano do golpe militar. Então, ele pede mais tortura, mais assassinatos pelo Estado, mais mulheres tendo ratos introduzidos pela vagina como forma de tortura, mais mulheres estupradas enquanto estão sob a custódia do Estado. É isso que a turma que perdeu as eleições está pedindo nas ruas do país e nas ruas de Belo Horizonte. nós vamos continuar. Bloqueio em estradas impede envio de coração de doador e órgão não pode mais ser aproveitado. Parabéns aos envolvidos, vou repetir de novo. Bloqueio em estradas impede envio de coração de doador e órgão não pode mais ser reaproveitado. Essa é uma situação que aconteceu em São Paulo. A notícia é do dia 4 de novembro. Protestos na Rádio Agabaglia. Escola particular é impedida de dar aula e aciona o MP. A turma aqui é valente contra professor. A perseguição às professoras, aos professores. Tem todo tipo de fala que eu já vi aqui no plenário. Mas e as crianças que querem estudar? E a turma verde e amarela que não quer deixar? Aqui, do ladinho da gente. Segundo o diretor da escola, pais e alunos não conseguem ter acesso ao local, principalmente nos horários de entrada e saída das aulas. Inclusive, quem está patrocinando as manifestações na Rádio? Quanto custa cada banheiro químico que está lá? Porque quando tem uma manifestação da CUT, a CUT paga o banheiro químico. A gente sabe, porque as coisas não são anônimas, como é própria do fascismo. As pessoas sabem quem organiza. Aliás, como foi a greve chamada pelos fascistas na segunda-feira? Teve um cardzinho, todos em greve. Só o presidente fez greve, porque eu acompanhei a agenda do presidente da República atual, que sai no dia 31. O presidente não trabalhou, não tinha agenda na segunda-feira. Então, foi a greve do presidente derrotado nas urnas. Nós vamos continuar. Em Caçador, Santa Catarina, ataque e boicote a quem votou em Lula tem até proposta nazista. Eu vou trazer depois o livro do Humberto Eco, Fascismo Eterno, nos traz uma ótima discussão. O grupo xinga e tenta agredir bombeiros em rodovia bloqueada no sul do Paraná. Essa notícia é do dia 1º de novembro. Bolsonaristas atacam agentes da Polícia Rodoviária Federal em frente à loja da Havan em Santa Catarina. Bolsonaristas usaram barras de ferro para agredir agentes da Polícia Rodoviária Federal. A matéria do dia 7 de novembro. Caminhoneiro é agredido ao tentar furar bloqueio criado por bolsonaristas em rodovia do Paraná. Homem é agredido em frente a policiais em bloqueio de estrada do Paraná e registra queixa na corrigadoria da Polícia Rodoviária Federal. Abre aspas. não fizeram absolutamente nada. Morre adolescente de 12 anos baleado por apoiador de Bolsonaro em Belo Horizonte. Agredido por bolsonarista engenheiro precisou fazer cirurgia de reconstrução do rosto. Tem aqui as imagens se alguém tiver quiser. ele foi violentamente agredido na última terça-feira em uma rua do bairro da Lapa em São Paulo. Líder dos caminhoneiros pede fim dos atos na rodovia. Não podemos ser usados como massa de manobra. da querida adolescente de 12 anos baleada por apoiador do Bolsonaro no dia 30. Ele saiu atirando. Esse é o resultado de mais armas. cada um com a sua arma em casa fica chateado fica com raiva não concorda com o resultado eleitoral e sai atirando. Ele matou um rapaz baleou mais duas pessoas se eu não me engano mais duas crianças uma faleceu ou seja um assassino empoderado pela política de cada um ter o direito de ter a sua própria arma sob a falsa justificativa de atirador por esporte tem um nome certinho que eu não vou me lembrar e acredite o reitor pediu ajuda a PM para bloquear rodovia em Minas presidente olha só eu trouxe as últimas notícias não consegui trazer tudo esse é o resultado do bolsonarismo fascismo o desrespeito ao estado democrático de direito e eu aguardo do governador Romeu Zema as informações das ações feitas no estado para o cumprimento das decisões do STF contra esses atos ilegais ilegítimos golpistas de quem perdeu nas urnas e vai deixar o Brasil vai deixar o país para que nós possamos fazer a reconstrução são essas as minhas considerações hoje obrigado presidente obrigado Beatriz deputada Beatriz deputado Bruno Engel com a palavra Boa tarde senhor presidente boa tarde os colegas aqui presentes boa tarde a todos que estão acompanhando senhor presidente eu adoraria aqui discutir o projeto eleitoral levantar processo eleitoral levantar dúvidas questionamentos mas ultimamente no nosso país ter opinião tem sido crime então em tempos de censura o que nos resta é o silêncio então eu vou ficar o tempo da minha fala em silêncio já que infelizmente no Brasil a gente não pode falar mais nada é o que não tem sido crime Amém. Senhor deputado, por gentileza, uma parte do seu silêncio. Ok. Amém. 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 Muito obrigado, deputado Bruno Egler. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa na segunda parte da reunião com a primeira fase do ar do dia, compreendendo os astos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. tweet pareceres e... pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.961 a 11.964, da Comissão de Segurança Pública, públicos para fins do artigo 104 do Regimento Interno. Requerimentos sujeitos a apreciação, sujeitos a despacho do presidente, requerimento ordinário, número 1.265, de 2022, dos deputados Bosco, Antônio Carlos Arantes e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Associação Mineira de Municípios, a EMM, pelos 70 anos de sua fundação. Requerimento ordinário, número 1.299, do deputado Zé Guilherme e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Tribunal Regional Eleitoral e o Gabinete Institucional de Segurança pelo Selevante Serviço Prestado na conclusão do pleito de 2022. A presidência defende o requerimento, de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário, número 1.300, de 2022, da deputada Veni, solicitando a retirada de tramitação do requerimento, número 11.865, de 2022, que aguarda a deliberação em comissão. A presidência defende o requerimento, de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a hora do dia ser publicada. Levanta-se a reunião.